Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu desenvolvi um trabalho muito riquíssimo para flugelhorn, uma apostila do começo ao fim, explicando para você a diferença do flugel para o trompete, como fazer um bom aquecimento, como trabalhar com o flugel, como aquecer no flugel, exercícios para flugel. É uma apostila inédita, não tem no mundo inteiro. A primeira apostila é uma rotina para flugel desenvolvida por mim. Eu espero que você goste muito e vou te falar, é totalmente diferente do trompete. Então, se você ainda não sabe como praticar no flugel, você tem essa oportunidade por um valor muito bacana. Você vai ver vários reviews de grandes amigos, de grandes artistas aqui do Brasil inteiro falando dessa apostila, ela está maravilhosa. E eu sou específico tocando flugel, tem até uma tatuagem tocando flugel, tem um flugelhorn feito no Brasil com o meu nome. E eu vou falar para você que você não vai perder nada, porque o material é muito bom. Bom, eu espero que você adquira esse e-book de flugel, apostila para flugel. Que você seja muito feliz, qualquer coisa, me chame em box, venha falar comigo no meu Instagram, no meu YouTube, no meu Facebook. Eu vou tirar todas as suas dúvidas, mas não perca a sua oportunidade. Rotina para flugel.